Já estamos no outono. A nova estação começou oficialmente às 6h25 da noite. O outono é conhecido pelas temperaturas mais amenas e tempo seco. O outono chega assim como foi praticamente todo o verão, com chuva e tempo fechado. Com tanta água, algumas árvores até lembraram que as folhas tinham que cair, mas a maioria ficou mesmo verdinha e cheia de vida. Muda a estação, mas de acordo com especialistas, pelo menos por enquanto não terá nenhuma mudança abrupta no clima. O outono promete ser mais quente e chuvoso do que de costume. Segundo empresas geradoras de conteúdo na área de meteorologia, a estação pode terminar com temperaturas acima da média. Mas períodos curtos de frio e geada não estão descartados. Em Rio Preto, o engenheiro sanitarista faz um alerta. No outono, a temperatura média cai para níveis em torno de 23 graus, o ar permanece mais seco e a qualidade do ar é prejudicada, ficando na maioria dos dias no nível moderado. As chuvas reduzem muito, são esperados apenas 136 milímetros nos próximos três meses, e o que também dificulta, o que também favorece a má qualidade do ar. O início e fim das estações estão associados aos fenômenos astronômicos chamados solstícios e equinócios. Quanto mais perto do inverno, menores ficam os dias. Cada época do ano tem seu lado positivo e o outono costuma ser bastante elogiado. Período mais fresquinho, mais gostoso, menos chuva. Gosto muito do outono, esse tempo bom, né? Eu acho uma estação super elegante, super aconchegante e de recolhimento também, né? Eu estou com as melhores expectativas.